Música 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 . 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 Olá, olheira e olheira! Olá, olheira e olheira! Olá, olheira e olheira de la Cidade de Nikola Joko Vapçáro, de 1998! Olá, olheira e olheira em dnesia primeira dia de março 2013, quando a cidade de Nikola Joko Vapçáro se otorna de novo para os seus amigos e os amigos e os amigos Ivan Ablanski que hoje hoje foi uma vez para a vida e para vocês e para nós com marcas, que são amigas, amigas, que a 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 o a a a dia em que todos queremos um dia, um sorte e um dia um vermelho e do verde os útras, os cunhos, os lentes os quenganos e os biais topos tudo isso foi para a terça para o dia para o dia hoje hoje em dia nós podemos fazer essa tradição para o mundo mas é o futuro agora agora é o 1 marco e a Igreia da Igreia que a Igreia é o dia em dia o marco e seus apontos para a minha vida Marta Matjala! Marta Elan! Palhajala! Аз и прекрасна млада дама. Учи докторантура в художествената академия в София! Аплодисме! e também participa com a reprodução de russos russos Bereschagin você vai ver na minha parte na minha parte na sua marca em nome dos seus amigos isso é maravilhoso para nós um dia quando estamos isso é bula de russos e de russos um deslizante e te agradeço o que algumas enviadas são muito mais com certeza para meus senha os três apontos que têm nestai, com os senоры vocês vão me chamar a outra mudança filiana Vila na Ávronska. Estou semelhante. Vila! 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 17-ян класс, соло доктор Петер Верон. С блестяща планище и подсказвам, може би това хобби би било proofreciем. От името на твоех приятелиOTHER за днешния мартински ден от името на читалище в WhatsApp. Oun pa thought Outro, mais um homem do seu filho, é o filho. Aplodidades e eu gostaria do primeiro, Cristo Amor. E ele fez uma ideia de um grande ideia na Derechagin, para que ele possuiei a arte na chifra Tudo é tranquilo, em início, em diáso, você vê Isso, te ensinalei, amigas, amigas Cisca de mago março, não se esqueça de mago março, porque está na sala de mago e te conheça de dneshinho e maravilhoso para nós, em dia Isso é um arquiteto de sofio Cisca de mago março Obrigado por assistir. Há tantas pessoas que gostam de esclarecer. Bem-vindos-vindos-vindos-vindos-vindos-vindos-vindos-vindos-vindos. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Eto tese reproducции, tese cartini, são negovo дело. É um pequeno comentário. 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 É um pequeno comentário, é um pequeno comentário. E meus colegi, um grande godomo para você. Isso é mais que eu estou vendo. Ele está envolvendo os personagens para falar que ele já fraga. Ele está envolvendo os cargosistas, dizem que ele já fraga. Ele está envolvendo os cargos. mas quando a Bucaristia, os casinos vão se desagradar. Ele tem uma tristeza para tudo. Mas a maior parte é a tristeza para a sua прекрасna partida em vida Margarita. Aplausos! 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 Aplausos, vает se! Vontos... Vdaknovitelkata na vdaknovitelkata na chuvF... Aplausos! Vdak processionaga na没有 chunyka a lut lawt djuda y tk a lo І cebklo tvar i udrugata slabo na Abunzki a a splat o sa n sre after clas na smetjen, tijak tobha Aplausos! E dum없이, precisa pra maintenance, Boyin luj coach, e a sua irmã a sua irmã e a maior maior a sua irmã é seus amigos vocês e a sua irmã para você a sua irmã a sua irmã a sua irmã e eu gostaria a minha irmã os que Şeyge замечados eu gostaria que seja esa gaturinha eu gostaria o que feliz państos e da comparação a sua empenada que eu gostaria увcę acena da senhora Elia Martinova. Queridos autores, queridos gozinhos, não pode ninguém não se agradecer a um tipo de presidência. E esse dia, nesse dia, nesse dia, na verdade, o que a gente sente sobre isso, na corrupção, na política, na política, na verdadeira, em tia maravilhosa, nós vejamos o que, 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 aqui, o que... o que, �ルное! Ela tem que me suportar as histórias de maqui, com foguera, com feis, com os velhos burguês, com os homens, com as gargias de barreiras, com os bolhos da panna, com o sosa e com os olvidantes, com os vores, mas esses filmes sejam bem-vindos de agora, 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 com o que nos envolveu. Porque um povo, quem não perdeu, não tem mais de novo. Essobendo, eu estou feliz com o que me dizia, para dizer que essa esloga, que é a primeira, não 2ª, 3ª, mas 9ª na Ivan Avlansky, na nossa espécieira, na minha espécieira, na minha espécieira, tem uma boa prenação, uma espécieira. Estas são os autores. Estas são os filhos da família Avlansky. Bilhanka, Itzko, e mais também temos que se encaixar com essa família. Não é uma espécieira oficial, mas nós dizemos, que quem se envolveu para essa família, e quem se envolveu para essa família, quem se envolveu com uma espécieira, com uma espécieira, com uma espécieira e com uma espécieira. É uma espécieira, é uma espécieira, é uma espécieira, é uma espécieira. É uma espécieira, é uma espécieira, é uma espécieira, é uma espécieira, é uma espécieira. É uma espécieira, 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 é uma espécieira. É uma espécieira, é uma espécieira. É uma espécieira, é uma espécieira, é uma espécieira, é uma espécieira, que são engajos, são pelas, eles são... Eles são carismatizantes. Eles têm muito amigos. Eles não se tornam. E essa é a causa deles. A talento, a arte, a arte, a arte, é muito forte. Eu gostaria também e gostaria também para vocês aqui. Tem anos atrás, talvez, os anos 50, Ivan Alvorsky, é todo, quem escreveu cartão, escreveu, escreveu, na liga da liga, e aí Ivan Alvorsky, não se torne. Não se torne. Não há nesta grana, não há não há nesta grana, nesta grana, e Ivan Alvorsky, e Ivan Alvorsky, e Ivan Alvorsky, dizia, e artista, e filma, cria, e a gente tem que se naredi do dia. Queridos amigos, em todo o dia, na fevereira do 3 março, eu gostaria de vosso nome, do meu nome, que eu desejo muito saudade e não dizem que essa é uma exposição. Não! Não! Não há o jeito, não há ideias, que precisam ser criatis e, em seguida, que precisam ser criatis e, em seguida, a gente tem que, que não me deixarei em seguida, que não me deixarei em seguida. Aqui é tiação, que são assim, que estão em seguida em seguida, mas não se tornam, não se tornam, não se tornam, em seguida, aqui, em черvão, onde estão os livros de família Abunski. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, e muito bem, e muito bem, muito bem, muito bem. Obrigado. 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 Olga Guerrinho e. Obrigado. Obrigado. E com os seus aplaudimentos agradeço a apresentação para o que você está que se abraça na seu talento Ivan Aborski por causa de a apresentação na sua apresentação na nossa prática 3 março e na todo o búlgarismo e rock Hoje é o dia que o dia é o dia para o prasnum não só porque o Papa Marta não se agitou com os criação e velha marquinha, com o bairro e a perfeita, mas também o dia para o ensino-lubia de Ivana Ablansky, no dia que o dia, em que o dia, em que o dia, em que o dia, o dia e o dia, 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 o dia. e amor. A ti, amigo, não se esqueça entusiasmo e ativar o entusiasmo e ativar o grubia, o praticismo, o chique e o pesquisa na tempo e o pretorio em cantiens, o chiquei e o chiquei para o búlgarstina e para o rodamento. Muito rado é, que Ivanov o talento é dito 3 filhos, que ele é um um joão, que é um pequeno, que é um joão. Para quem é o que é um joão, que é um joão, que é um joão. Ele tem um joão e um joão. Marcos, é um joão, que é um joão, E ao mesmo do ele, com o smitca do bra, ele vai ser uma esposa e moutra mulher. E você? E você? E você? É um desejo para não se obedecer a risumamento, para não ter novas 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 e para você rar no mais ceno, no mais ceno-ceno-se semelho. E com isso, com respeito, semelho Kovachevão. Agora, meus filhos e senhores e filhos e senhores, nas cúlviso... e de nós. Hoje é um dia do desenvolvimento de negócios. Como dizemos na seleção de coletir, seleção de coletir, seleção de coletir, porque são medalistos de novos festivales e de na luta! E agora com os aplausos da conhecer a chamada de medalhas na Rômочitarição do Czar, quem é o Paul Orno Triopelis, Danina Gergola, Vania Kostava e a artística e a artística Leda Ivan Cvetov. Acordeon, Ionko Pankov, clavir Krum Efremo e a pânra Cristofor Toma. Eles estão novas músicas para vocês. Para o primeiro passo, o público, vocês vão ouvir. O quando, meu amigo, é e ouvir a mamãe, a vida? Eu sou o que eu estou ouvindo. Eu sou o que você está ouvindo. Eu sou o que você está ouvindo. Obrigado. 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 a Coração. Emilia Dilova, um com o trabalho de clube em clube não pode ser um evento como hoje, que é um evento de tantos gente que não está indo sem clube de clube em clube. Um dos mais exacente nossos irmãos, Ivan Abol. Nosso amor, entre todos os movimentos e Iván é uma palavra que Iván é um homem que tem que te fazer. Se você quiser fazer não é toquecer, se você não quiser. Se você quiser, se você quiser. Isso é um princípio que se falhamos de Globo, por isso é um homem e nós e os humanos, e nós e Iván, por isso é um homem que pode fazer todo o país, e a gente tem que se tornar a gente. Nós somos também os caras, que conseguimos fazer essa gravação. Ivan é um cara, que não se desenha a nossa emblema. Você está vendo quando olhante. Ele escreveu nosso filme. É claro que o filme é na anjoel Chorto. Ele o narizou e nós estamos chegando a dia de um dia. Obvete-se como um março para o homem para o homem que se desenha. um dar naquele homem, na nevoreto прекрасno semelho. Muito se rastam, que tudo isso se ocupa em tia sala. Tia sala é especialmente para o dia. Esta é a sala, em que o que o mundo, em portanto, faz suas suas animais em ponedelo na equipe de atender. Tuk, se transforme положitela na siâ, tuk, se transforme com os ritmosos de bumbas, na prontos se deserga-se, para os restos, eles regulam. Horaamente, tuk, tматos, e acho, para te dar um algo, que é usucano como e nós temos pressilhamentos, rizis... ... 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 e sempre vamos te proteger, e sempre vamos te proteger. Como é tia gente que estão com nós, juntamente, para retornar o búlgarismo, para retornar o destino entre as pessoas. Nosso objetivo é uma equipe, nós somos um movimento, e por isso queremos agradecer, com os velhos e os outros, Os participantes da apresentação, vamos dar um pouco para vocês, para vocês o que estão nos ajudando e para todos nós, com os dois dos nossos mais amiguinhos. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Amém. 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 Amém.